Fala comigo, nega Carga do troval Para os Budweiser Dentro do motel Escuta do Rob e do Stark, né? Já ganhei de longe Aquele bonde de concordas Eu não sei o que acontece Só pego mulher gostosa Fita de pai Fita de pai Fita de pai Fita de pai Fita de puta Fita de puta Eu vou fazer essa porra virar um puteiro agora Fica de palco 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 Essa é mais uma exclusividade Em�idade, Luiz Henrique, Divulgações Aê, aê, rã, roube o destaque na voz Vê se tá bom de açúcar, né, né, né Carga do troval, para as modelais Dentro do motel, escritador, roube o destaque, né Já ganhei de longe aquele ponjo de cocotas Eu não sei o que acontece, só pego mulher gostosa Fica de paz, fica de paz, fica de paz Eu vou fazer essa porra virar um puteiro agora Fica de 4, fica de 4, fica de 4 e toma Eu vou fazer essa porra virar um puteiro agora Fica de 4, fica de 4, fica de 4 e toma DJ Felipson, o melhor do som automotivo